A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 13 versículos 10 a 17. Naquele tempo os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus, Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu, Porque a voz foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dada ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías, haveréis de ouvir sem nada entender, haveréis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível, eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vêres e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. caríssimo irmão, caríssima irmã. O que são as parábolas? Cada parábola é um jeito que Jesus tem de falar. Eu gosto de dizer que é como um cabide, que ele oferece para nós dependurarmos a roupa de nossa vida do jeito que nós quisermos. fatos da vida, situações da natureza, casos acontecidos com as pessoas e Jesus aproveita tudo. Porque o livro da vida, a história da humanidade, a natureza, tudo está totalmente carregado de lições que o Senhor mesmo nos oferece. E aqui vem o grande desafio. Entender da vida e entender da palavra. Duas coisas são importantes. Nosso Senhor não nos chama a ser ingênuos diante dos fatos da existência. Mas lê esse grande livro dos acontecimentos, da natureza, porque Deus inscreveu muitas e muitas lições que servem para nós. E depois vem com a sua palavra na Sagrada Escritura, especialmente nos Evangelhos, iluminando, esclarecendo e dando-nos a capacidade de entender melhor ainda a grande lição de nossa vida. Palavra de vida eterna. 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 Palavra de vida eterna.